Fala, fala rapaziada! Tudo bom com vocês? Bom, hoje estamos começando um vídeo muito, muito, muito massa aqui no canal Hoje estou trazendo o tour pela minha casa, tá ligado? Vocês pediram muito, muito, muito aí E ó, já falando que a nossa casa não tem portão É casa de condomínio, então tipo É só a porta mesmo, vamos entrar, ó Se você for ver, aqui tem o portão da garagem, tá ligado? Vou mostrar tudo depois E vamos entrar primeiro aqui na porta Tá ligado? Você entra Ele tem meio que uma escada, tá ligado? Ó, se vira pra cá, tem meio que uma escada Tem umas janelas que fogem E aqui tem uma parte da escada, olha só Pro segundo, dá um salto, tia Ó, pra cá, enfim O elevador tá cheio de roupa Só não é normal Elevadorzinho Ó, aqui a gente tem o escritório Onde a gente faz A gente nem usa muito o escritório, né? É mais pra babunça, etc Aqui A gente tem Um lavabo Legalzinho, mas não tem muito o que mostrar Num lavabo Agora, pro lado aqui A gente tem A sala De jantar Tipo É grande, tá ligado? Tem Isso aqui É tipo um bagulhinho pra guardar Pra lá É outra parte da casa já Mas aqui, ó É a Sala de jantar Aqui é meio que um bar Só que aí O John Clever Já dominou aqui, ó Botou o PS4 pra botar o cabo de rede Por causa da internet Mas aqui é um bar, ó Tá gravando, Victor Ó, rapaziada Aqui é um bar Aqui é a sala de jantar Que é tudo junto Aqui a gente tem a sala De televisão Aí tem o Johnzinho O Gustavo que dominou Aqui é a sala agora Não, cara, dormindo lá Dá um salve aí, Guto Saiu lá no meu canal Gustavo Souza Tamo junto Aqui é a rádio normal Coisa de sala Televisão, etc Pra cá Saindo da sala de jantar A gente vem Pra esse corredor Onde a gente já tá passando de novo Eu dou trabalho Aqui a gente tem a cozinha Onde o John Clever já é folgado O que tem que ter que ter aqui Bom, aqui a cozinha Aqui a gente tem uma dispensa Aqui já é meio que a parte de fora Aqui é a parte Tipo, churrasqueira Mais uns bagulho assim Tá ligado? Ó, churrasqueirinha Aqui não Calma, vamos por pouco Aqui é a parte da churrasqueira Não vou filmar muito pra lá Calma Aqui é meio tipo Faz o churrasco Os bagulho e meio que a gente senta e come aqui Aqui é um bagulhozinho Normal também E aqui é uma segunda entrada da casa Tá ligado? Ali no canto, ó Tá vendo? Tem uma escada lá, ó Entrou pela escada Subiu A gente sai naquele corredor A gente vai pra sala de jantar Já vou mostrar aqui, ó Lavanderia Lavanderia é sempre bagunçada Rapazes, ó Não liga Aí aqui tem meio que um banheiro E aqui tem um quarto Que era pra esse quarto ser meu Mas deu merda aqui E eu nem que esse quarto Ó, rapaziada Aí ele tá ali E pra cá a gente tem A nossa área de lazer, né? Ó, se você for ver A área de lazer Acabamos de plantar esse Esse bagulho aqui Mas, ó Temos a piscina Vocês vão ver, ó Ela tá meio que suja Por causa que a gente fez mesmo Aquela brincadeira lá Ah, o negócio de chantilly Foi muito massa, viu Se você não assistiu, assiste aí Tô gravando esse vídeo um dia depois Não, é a piscina É ali, ó Vocês sabem já Que é da onde eu pulei Aqui Meio que Aqui é mais área de lazer Lá pra cima São os quartos, tá ligado? Não sei se eu vou gravar Mas acho que eu vou sim E aqui É o canil onde fica Os cachorros, tá ligado? Dá um salve aí Boa louco, rapaziada Mas, ó Aqui tem A parte da piscina Ó, rapaziada Acho que, ó Agora eu vou descer E depois eu subo Não, eu vou subir E depois eu desço E mostro a frente Ó Vocês viram aqui A gente tem a escada É meio que a gente tem esse redondo Assim, ó Aquela é meio Lumbida, você não sabe? Tem luz Uma sacada Sacada louca Que dá lá Pra frente da casa, tá ligado? É uma vista Eu acho bonita Essa vista aqui, ó Pra ficar meio Você senta aqui, ó E lê um livrinho Magui louco Saindo pra cá Tem uma mesa E aqui também sai o elevador E aqui a gente tem A tia de novo Ah, eu de novo É Eu de novo Aqui Aqui é o quarto da Guta Não vou filmar muita coisa Pra ficar bravo Aqui é meu quarto Não vou filmar muita coisa Tá bom? Só uns palerzinhos pra voltar Não vou mostrar Mas não é Vou fazer um vídeo só disso Aqui é o quarto da Nayara Da Gabriela Ficou esse banheiro também E temos Quarto Como que é o quarto aqui mesmo? Suíte? É O gato dormindo Nós também Tem Outra A casa Que é a sacada principal Ó A sacada principal Daí de frente A casa A minha escada Ali E aquela Lembra daquela escada lateral Que eu falei pra vocês Que entra lá pra lavanderia Aquela ali ó Do lado Aqui é a minha da janela Do closet E aqui é A sacada E aqui é o quarto Onde os patrões dormem né? O guloco Aqui tem Banheiro É tia Dá um sal aí tia É um sal de noite Sal O guloco né? É É louco O guloco ou não? Não sei Aqui também é o closet Não vou mostrar muita coisa Ai E aí Possa vergonha? Possa vergonha Fica vamoso tia O guloco né? É É barro De novo A parte da naranja Grande né tia? É enorme Desenvolvente Ó Esperar o elevador Demora um pouquinho Ele não é o elevador tão rápido Mas É rápido para o elevador pra casa Mas sempre Vamos para o zero Ó Se eu for ver tem um zero Um, dois, seis Mas tipo O elevador aqui é tipo Cheio de roupa Por causa que as moças Coloca aqui Para subir roupa para cima Para baixo A gente subir pela escada Moiado né? Agora a gente está descendo Ó Vídeozinho do Bom Estamos descendo lá para a garagem Vocês vão ver A garagem É enorme Tipo Cabe carro pra cacete Você não sabe se a casa está à venda Quer quiser comprar Manda lá no meu direct Ó Chegamos aqui ó Essa é a garagem Tá ligado? Tipo Tem muita coisa Ó Aqui a gente fica meio que as bikes É da eco aqui Aqui a garagem ó Já foi vendo A gente tem uns patinetes E uns elétricos Você pode mandar arrumar E fazer uns videozão É louco Mas é isso ó Aí tem um portão da garagem Onde a gente sai na frente Da famosa Casa da Vinta Ali é a escada lateral Que eu falei pra vocês Lembra? Obrigada Esse foi o vídeo Se gostou Deixa muito like ó Agora eu vou mostrar A frente da casa Aonde eu moro Tá ligado? Se você passar aqui E quiser dar um salvezinho É nóis Vou mostrar E no final do vídeo Eu vou fazer um videoclipzão Muito top Aqui da casa E é isso ó Vou mostrar pra vocês agora Na verdade ó Vou mostrar a frente da casa No videoclipe Então deixa muito like Tamo junto Fica com essa ediçãozinha Muito top aí Muito like Oita mostrei É isso E é isso Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau